Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Daiane Brasil, sou do Rio de Janeiro e vou falar um pouco... Sou produtora cultural, sou educadora, educadora maker e tenho um trabalho, tenho uma jornadinha de trabalho há 13 anos em arte, educação e cultura e há três anos eu venho me reformulando e me colocando nessa... me entendi como hacker mas eu venho vou falar um pouco sobre mim porque eu só descobri há três anos que eu sou hacker mas eu sou hacker desde que eu nasci porque eu nasci na Baixada Fluminense que é a periferia do Rio de Janeiro e aí a gente tem que sobreviver todos os dias e aí é hackear o sistema o tempo todo para estar ali, se manter vivo para ter educação para ter educação de qualidade e aí eu venho... a minha formação ela é baseada em escola pública desde criança eu aprendi a ler na escola pública eu fui para a universidade a partir da escola pública e a gente fica nessa coisa de como melhorar a educação pública do país e eu me coloquei quando eu tinha 18 anos eu fui convidada para participar de um projeto de política pública de educação na Baixada Fluminense chamado Bairro Escola que era um projeto que era um projeto em que a cidade e o bairro se transformavam em um bairro educador em que as crianças passavam saiam dos muros da escola e iam viver vivenciar o bairro e aprender a partir disso isso há 13 anos atrás e aí ao longo da vida eu fui me emancipando fui fazendo coisas aprendendo coisas novas e há 3 anos atrás eu caí de paraquedas numa discussão sobre desenho universal para aprendizagem que aí era como transformar as nossas aulas em desenho universal para aprendizagem para que todas as crianças tivessem a oportunidade de acessar o conteúdo do determinado conteúdo em que a gente tem que aplicar diariamente nas escolas e aí eu me juntei com mais 3 pessoas que são 3 mulheres maravilhosas também lá do Rio de Janeiro e a gente começou a pensar como a gente faria isso hackeando mesmo o sistema porque escola pública que tem o seu formato que a gente tem esse formato ao longo de há 30 anos a educação não tinha uma modificação e nem se pensava uma modificação direta e agora a gente vem com a nova BNCC e a gente veio e eu fui começar a estudar sobre isso e como a gente fazia isso dentro da escola como a gente faz e aí a gente tem essa organização que é uma organização social chamada Elaborando que é um laboratório maker de apoio para professores da rede pública do Brasil inteiro e com isso a gente tem 3 anos a gente vem criando projetos e hoje eu vou apresentar para vocês o Favela Hacker que é de fato uma escola de aplicação dentro de uma favela do Rio de Janeiro que é a favela de Acari que a gente tem feito formação a gente começou no ano passado no início do ano passado a formação das professoras dessa unidade escolar há 3 anos atrás eu conheci o diretor dessa escola e aí ano passado ele convidou a gente para dar uma oficina para as professoras e a gente foi em abril do ano passado fazer essa primeira oficina e a partir de lá nunca mais a gente saiu da escola e a gente começou a hackear todos os processos educacionais daquela escola a escola tem uma vez por mês uma formação que é o centro de estudos então todo centro de estudos a gente estava lá com o laboratório maker hackeando os processos os conteúdos e mostrando possibilidades para as professoras essas professoras se engajaram e aí a gente montou o que eu vou apresentar para vocês agora que é essa coisa do processo que a gente foi hackeando desde a sala de aula a todo o processo da escola quando eu trago para vocês essa proposta como hackear a sala de aula eu trago essa a primeira mudança que foi essa mudança que a gente fez na direto com os educadores a gente enquanto educador vocês que estão me ouvindo enquanto processo educador seja educador dos filhos educador educador numa escola formal ou em organizações sociais a gente precisa fazer isso trazer experiências pautadas em mão na massa eu por exemplo morro de vergonha de estar aqui falando com vocês meu negócio é mão na massa mesmo é fazer fazer acontecer estar dentro dos processos manipulando os objetos mas se a gente e aí eu digo assim ah mas eu cheguei e eu tenho que compartilhar isso então é um processo mão na massa e ele te leva a isso a compartilhar eu primeiro a gente leva para a escola que experimentar a mão na massa colaborativa ou seja a gente faz tudo coletivo na escola a gente decidiu que as professoras elas trabalham em dupla ninguém trabalha mais sozinha além de nós do elaborando que está lá dentro dessa escola usando essa escola como uma escola de aplicação a gente também trabalha em dupla com os professores os professores planejam em dupla e aí trabalham em séries diferentes também às vezes o primeiro ano trabalha com o quinto ano que vai de acordo com o projeto e aí a gente trabalha esse raciocínio com animações stop motion programação e possibilidades de porta de entrada para resgatar a infância que é a aprendizagem criativa ela acredita ela é baseada tanto a aprendizagem criativa quanto o desenho universal da aprendizagem no engajamento das pessoas a pessoa precisa sentir prazer para aprender a partir disso a gente traz essa infância o resgate da infância para ter enfim desenvolver o raciocínio lógico trabalhar resoluções de problemas e tornar o aprendizado envolvente quando a gente engaja a pessoa na vida todo mundo aqui quando você se sente engajado e motivado você consegue chegar no seu objetivo melhor e mais rápido e aí dentro de uma escola pública que é a nossa escola de referência que eu vou apresentar para vocês qual é o motivo daquela criança a gente precisa descobrir por que aquela criança está ali na escola e dizer para ela se a gente não consegue chegar mostrar para o aluno por que ele está ali se a gente não consegue motivá-lo trazer ele para dentro da escola e dizer vamos aprender por que que criança aprende matemática por que que você aprende matemática por que você aprendeu matemática a gente tem um exemplo muito bom que é da tabela periódica por que eu só fui entender por que que eu aprendi tabela periódica agora muito pouco tempo porque eu não fazia para mim não fazia sentido nenhum porque quando eu aprendi tabela periódica eu tive que decorar tudo aquilo decorei né e aí passei lá nas aulas de química há um tempão atrás mas agora quando eu comecei a entrar no mundo maker da tecnologia e eu comecei a entender o que que precisa quais eram os elementos que conduziam energia e aí que fez sentido para mim a matemática por exemplo para os nossos alunos é a mesma coisa então dentro das nossas pesquisas e da nossa metodologia a gente leva para os professores experimentações da prática da vivência daquelas crianças por exemplo para eles de fato conseguirem chegar nas operações matemáticas que a gente tanto discute na BNCC que eles precisam aprender e não está rolando mais não como eu disse como eu vinha dizendo a gente trabalha baseado em aprendizagem criativa metodologias ativas desenho universal para aprendizagem para enfim chegar a nossa BNCC todas essas linguagens de cima que são metodologias inovadoras de educação que discutem esses tópicos de baixo que é a comunicação em que a criança deixa de ser só receptor do conteúdo e ela passa a protagonizar a história ela passa a protagonizar o ensino dela porque ela está engajada e ela entende e ela começa a querer a ter curiosidade a pesquisar e a procurar e aí acontece a necessidade dos projetos os projetos é o seguinte quando você tem um projeto na vida você começa a mediar ele você começa a pensar as etapas primeiro você tem uma ideia e aí é assim que acontece nas escolas a professora discute o conteúdo na formação e depois a gente traz uma chuva de ideias as crianças escolhem em qual projeto ela vai querer trabalhar e esse projeto é discutido a partir desse engajamento dela ela escolheu o projeto ela escolheu o que ela quer aprender e aí ela vai discutir como a gente vai aprender a partir da colaboração de projetos em grupos individuais também porque tem criança tem crianças e pessoas com tempos de conhecimento com tempo conhecimento bagagem em níveis diferentes então se você possibilita uma sala de aula com projetos diferentes com possibilidades de chegar a um conteúdo diferente que é o que o desenho universal da aprendizagem diz pra gente fazer por exemplo hoje eu trouxe aqui além de eu estar falando a gente tem um PTT a gente tem eu vou passar um vídeo e a gente está discutindo e tem imagens vocês vão de diversas formas poderem atingir o que eu estou falando eu estou trazendo um conteúdo que é como a gente faz pra nossa sala de aula se tornar uma sala de aula mais criativa a partir do processo de aprendizagem criativa eu estou trazendo várias linguagens várias formas e vocês vão poder chegar em algum momento no que eu estou querendo dizer se não também a gente vai discutindo até chegar nisso a gente vai abrir um momento pra perguntas e todo mundo vai poder perguntar também a colaboração e o compartilhamento a criatividade e o pensamento crítico esses três últimos colaboração compartilhamento criatividade e pensamento crítico são três tópicos da BNCC que é meio que a chave pro novo formato as escolas do Rio de Janeiro elas nem todas assim como do Brasil nem todas ainda estão trabalhando com a nova BNCC porque é um plano do governo é um plano do MEC dessa aplicação da nova BNCC ser mais ser gradual então lá no Rio de Janeiro no ICEP em algumas escolas a gente tem por exemplo uma que é o projeto gente que são os ginásios cariocas que eles experimentam essa essa forma de projeto que as crianças elas são todas do ensino fundamental segundo segmento e aí elas estão em turmas tem as turmas comum né no novo formato uma das formas de experimentar BNCC lá no Rio é essa tem as classes normais de sexto ano sétimo ano oitavo ano nono ano mas dentro da escola não existe mais essa seriação e as crianças elas estudam em projetos compartilhando conhecimento sexto ano com nono ano e conseguem os professores de forma também dupla em duplas conseguem se juntar e trabalhar esse projeto é um projeto que acontece em 102 escolas do município do Rio de Janeiro que é o ginásio carioca também devo trazer alguma coisa aí o que que a gente fez criamos nessa escola que é o CIEP Antônio Candeia Filho a gente criou uma zona de propulsão tudo virou possibilidade de ensino tudo virou possibilidade de aprendizado e troca então a gente pegou a primeira o primeiro lugar a gente foi direto nos professores chegamos nos professores vendemos a ideia eles toparam estão engajados a gente começou a repensar a sala de aula então a gente não tem mais a sala de aula todos os dias no mesmo formato cada aula a gente tem a sala de aula cada aula a gente tem uma sala de aula diferente em que as crianças chegam junto com os professores e decidem como é que eles vão aprender aquele determinado conteúdo uma outra uma outra alternativa que a gente criou lá foi a recurseria a gente é numa escola pública numa periferia do Rio de Janeiro em que o material não chega e assim é em vários outros lugares do Brasil então a gente começou a criar campanhas de recolhimento de materiais recicláveis e aí a gente tem uma recurseria que é um espaço coletivo da escola que era o almoxerifado que só ficavam lá o pouco de material que se tinha que se chegava da secretaria e agora a gente tem uma série de materiais tanto lixo eletrônico que a gente recupera lá LEDs baterias suporte de bateria motor por exemplo tem uma atividade que a gente fez lá que foram os microscópios com o conector ciência é a democratização da ciência um projeto incrível que vale a pena conhecer que com a lente de DVD de computador a gente fez um microscópio portátil conector ciência anotem aí podem procurar eles são incríveis e tem também é um projeto aberto de reprodução eu até tenho o meu mas está lá no camping eu ando com o microscópio para baixo e para cima é uma pecinha que imprime na 3D e usa a lente do DVD lá nessa escola a gente tem recebe sempre computadores e a gente abre tanto com as crianças quanto com os professores e hackeia todo o sistema mesmo a gente consegue o material para uma aprendizagem criativa a partir de campanha com as próprias crianças e pais e a família a comunidade escolar como a gente está acostumado a falar a sala de informática ela deixou de ser só aquela sala em que a criança vai lá uma vez por semana ela virou uma base de apoio e aí em algum momento pelo menos de duas a três vezes por semana as crianças vão para aquela sala de aula para estudar o conteúdo que ela está trabalhando no dia se ela está aprendendo matemática ela vai programar ela vai fazer vai brincar com jogos e isso é importante assim pensar que esses espaços da escola que já existem porque assim sala de informática tem quase todas as escolas né pelo menos no Rio de Janeiro quase todas as escolas tem sala de informática e aí em sua maioria estão sucateadas e aí a gente resolveu com a recurseiria o que está sucateado vem para o lixo eletrônico que a gente vai reaproveitar o que dá para consertar a gente dá um jeito de consertar e aí no Rio de Janeiro mais do que eu acho que quase todo o processo do Brasil a gente é o rei do jeitinho a gente dá um jeito quase tudo lá e a sala de informática ela deixa de ser só a sala de informática que a criança vai obrigatoriamente uma vez por semana fazer uma coisa que às vezes a metodologia porque o governo manda e aí manda um monte de projetos que chega na hora não funciona né a gente tem aí umas possibilidades que é por exemplo o scratch as crianças nessa escola a gente tem programado com scratch e aí tem funcionado super tem feito bastante joguinhos bastante coisa os corredores também viraram um lugar para a exposição para terem trabalhos fixos expostos lá na escola a gente tem a gente faz também todo ano o scratch day é o segundo ano que a gente participa dentro da escola e que a gente convida toda a comunidade escolar para participar então tem umas imagens no final no final tudo que eu estou falando tem foto vai ser bem legal para vocês acompanharem e aí sucessivamente parte corredor cozinha uma aula de matemática por exemplo acontece junto com as merendeiras as crianças vão lá fazer cookies vão fazer bolo e tem uma série de possibilidades tanto de matemática quanto de língua portuguesa essa escola era uma escola de excelência em língua portuguesa e o nosso maior desafio lá é a matemática então a gente tem entrado firme para chegar na matemática para aquelas crianças a gente tem um crescimento ao longo de cinco anos dessa escola a gente está a dois dentro dela mas esse diretor que era nosso amigo a meu amigo há 13 anos ele está a cinco a gente tem um crescimento de 78% do aprendizado era a pior escola do estado do Rio de Janeiro e aí a gente tem avançado e agora por isso a gente está lá também porque a ideia é a gente avançar mais e tem a possibilidade de a gente estar transitando pelo entorno porque essa coisa da recurseria ela tem trazido muita gente do entorno da escola para dentro da escola é pai de aluno é mãe de aluno é tio que vem interessado em participar e colaborar com essa coisa da gente juntar material para de fato conseguir fazer as oficinas de aprendizagem criativa os materiais pedagógicos de recurso para as crianças por exemplo com deficiência que aqui a gente tem nos espaços também que vocês valem a pena dar uma olhada de aprendizagem criativa que é usar materiais do dia a dia sabe um copo de Danone o teclado que ficou ruim e aí você cria um jogo com teclado tem muitas possibilidades então montar uma recurseria é o negócio que a gente está mais gostando de fazer enfim a escola que é o CIEP Antônio Candeia Filho ele fica localizado em Acari atualmente conta com 768 alunos 311 crianças sendo 26 incluídas é porque a gente tem jovens e adultos e a gente faz o atendimento direto para o primeiro segmento do ensino fundamental que são os 311 alunos o nosso convite quando a gente foi convidado para entrar para a escola foi a partir do processo do PPP da escola do projeto político pedagógico e a gente começou a trazer as experiências em desenho universal em aprendizagem criativa a partir disso e aí qual é o objetivo principal dessa escola é de fazer com que aquelas crianças pudessem sonhar porque a gente está dentro de uma periferia do Rio de Janeiro em que a gente sofre violência o tempo inteiro todos os dias diariamente aquelas crianças sofrem violência e dentro da escola a principal o principal objetivo é que ela entre e ela possa sonhar que ela possa sonhar várias coisas inclusive que ela possa programar e que ela possa ser um professor que está ali dentro daquela escola no futuro porque sonhar no Rio de Janeiro dentro das periferias do Rio de Janeiro é a coisa mais difícil principalmente porque a gente acorda com tiroteio o tempo inteiro essas foram as primeiras experiências de laboratório que a gente fez a gente fez um dia o primeiro dia que a gente foi na escola a gente fez oficina com as crianças a gente chegou primeiro com as crianças depois a gente fez com os professores e aí agora a gente faz de forma contínua com os professores toda uma vez por mês às quartas-feiras a gente está lá com as professoras discutindo a educação e discutindo os conteúdos programáticos esse por exemplo a gente fez uma maquete que era um dos objetivos os objetivos específicos é que as crianças conhecessem seu próprio território e aí a gente fez essa maquete e aí a ligação com a BNCC competências gerais da BNCC é o pensamento científico crítico e criativo que são aqueles primeiros que eu mostrei para vocês que são abordados nessas tecnologias inovadoras de educação essa competência ela está lá em todos os anos de seriação da BNCC competência de pensamento científico crítico e criativo a criança desde da educação infantil ao ensino médio a pessoa no ensino médio precisa desenvolver isso sobre determinado conteúdo e aí a nossa a nossa maquete a primeira coisa foi levantar o que eles já conheciam foi partir para a pesquisa o que vocês já conhecem sobre o rio Acari a gente fez sobre o rio que corta a favela e aí as crianças trouxeram todas as possibilidades do que elas conheciam que o rio era poluído e aí a partir disso a gente começou a trabalhar ambientes que o rio que o rio já teve peixes e a gente começou a falar sobre os peixes e por que o nome do rio e aí a gente chama de as pesquisas prévias que estão lá no conteúdo da BNCC também uma outra competência e aí assim uma única atividade que durou sei lá um mês na escola que era a construção dessa maquete que depois a gente fez programação no Scratch com ela e ela a gente na campus de São Paulo agora em janeiro a gente apresentou a maquete eles planejaram e a gente criou durante ao longo de um mês eles fizeram todo o repertório e aí assim conhecer o nome da escola é o nome de um poeta escritor compositor que é o Candeia e aí a gente traz a música e a partir da programação todo o envolto desse desse projeto que durou que tinha um tema que era a maquete do Rio Acari que a princípio era um conteúdo de geografia ele se transformou em todas as habilidades e aí a gente foi descobrindo quem sabia o que e dividindo essa coisa do compartilhar o conhecimento as crianças trouxeram o que elas já sabiam juntaram com as pesquisas e aí foram criando e aí criaram uma bateria no Scratch enfim ficaram uma e a parte de programar de fato e a gente tem na escola a gente tem três espaços que são de uso comum além da recurseria a gente tem o laboratório de informática a gente tem a que usa para programar e para fazer periodicamente as crianças vão de duas a três vezes para esse laboratório para trabalhar os conteúdos diversos e a gente tem um laboratório mão na massa que é uma outra sala incrível que a gente conseguiu montar também com materiais doados em sua maioria que tem lá várias ilhas da rede de aprendizagem criativa que no Rio de Janeiro a gente está começando a desenhar bem legal não sei se alguém aqui não conhece a rede de aprendizagem criativa ou alguém conhece vamos perguntar quem conhece boa quem não conhece vale a pena conhecer quem é educador de fato aqui quem está na sala de aula 30 minutos já está me avisando já vou abrir para perguntas eu queria vou passar só mais um tem como voltar para mim depois para passar o vídeo eu vou passar um vídeo de um projeto a rede de aprendizagem criativa ela está no país inteiro e aí a gente tem uma plataforma digital que é um site aprendizagemcriativa.org eu acho depois eu posso dar uma olhadinha e Dom confere para mim se é aprendizagem.org aprendizagemcriativa.org eu acho a gente pode lá tem projetos do país inteiro o Favela Hacker ainda está como projeto do Elaborando mas eu estou trabalhando em processo com uma professora que ela vai escrever individual a gente deixa de ser o tutor dessa escola e a escola está empoderada para entrar para a rede de aprendizagem criativa por conta própria embora a gente continue acompanhando mas se você tem um projeto inovador dentro da sua escola traz traz para a rede de aprendizagem criativa vem para as discussões porque para além de muitas possibilidades que a gente tem lá tem uma tem uma rede de apoio muito legal que é direta com o MIT e o pessoal fica bem aqui gente vai lá a Carol que estava falando antes de mim aqui é a coordenadora da rede vai lá troca ideia com ela que vale a pena aqui estão os meus contatos também quem quiser pode falar direto comigo acessar eu vou pedir para colocar um vídeo esse vídeo ele é um dos projetos do Elaborando e é de fato a gente mostrando como o desenho universal para aprendizagem funciona e ele é muito possível e é um material que a gente criou com uma caixinha de papelão 20 LEDs e impressão de notas notas em reais impressão de notas simulação de notas então vai passar o vídeo aí a gente abre para perguntas quem tiver interessado em saber mais é nós diversa apresenta materiais pedagógicos acessíveis aplicação dos materiais nas escolas jogo das cédulas neste vídeo crianças simulam um mercadinho em sala de aula elas expõem produtos nas mesas com diferentes preços o aluno cego manipula o jogo das cédulas com a marcação em braile e encaixa as cédulas na caixa que acende as luzes de acordo com o valor da nota Duque de Caxias Rio de Janeiro ruas da cidade CIEP 328 Marie Currie Crianças em fila na entrada da escola professora Cláudia leu um livro na sala de aula muitos alunos têm muita dificuldade em matemática porque existe eu acredito uma certa ânsia de sair logo para o número para as contas e aí quando a gente chega lá no quinto ano o aluno não conseguiu realmente aprender então a ideia da primeira atividade foi criar o mercado que é a realidade deles eles vão à padaria comprar um pão para os pais eles precisam estar pensando em como trabalhar isso no futuro para que eles vejam a questão do preço de uma coisa real não o número no quadro manusear notas mesmo que não tenham sido as verdades e aí esse material que veio foi de extrema importância porque o deficiente visual o meu deficiente visual que é o Victor ele pôde estar sentindo em Braille qual era o valor daquela nota os outros puderam manusear e aprender com ele também na hora de dar o troco ele tem um modo de raciocínio muito bom ele faz conta de cabeça com muita facilidade e aí um outro fator que eu acho extremamente importante é que todos conseguem manusear não só o dever como tem a nota também outros alunos ditos sem sem deficiência puderam estar manuseando foi uma coisa diferente eles aprenderam muito com a troca e o fato de cada um estar numa função diferenciada eles se colocaram também no lugar do outro alunos vendem e compram produtos no mercado usam o jogo das cédulas e manipulam o dinheiro de brinquedo com a supervisão da professora realização Instituto Rodrigo Mendes e elaborando patrocínio Abades Fundação Lema e Instituto Península agradecimento professora Cláudio Pinto Abreu CIEP 328 Marie Currie Secretaria de Educação de Duque de Caxias e Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga então como eu disse é esse processo ser MEI que eu descobri há pouco tempo só tem 3 anos e esse projeto a gente fez finalzinho de 2017 e 2018 a gente produziu 30 materiais pedagógicos acessíveis com apoio de professoras primeiro a gente fez uma oficina em Ipatinga e aí surgiram alguns depois a gente foi para Duque de Caxias também no Rio de Janeiro e aí fizemos algumas em São Paulo e aí conseguimos esse apoio com o Instituto Rodrigo Mendes de produzir esses materiais de forma simples e aí todos esses todos os 30 materiais também a gente tem no portal do Rodrigo Mendes que é o portal diversa a gente tem o passo a passo de como produzir esse material então além das experiências a gente tem gravado passo a passo de como faz o material que foi pensado a partir da necessidade de uma professora específica que por exemplo a gente aqui agradeceu a Secretaria de Caxias e de Patinga porque quem criou o jogo da deficiência visual de Caxias ou seja o mesmo material que pode ser e aí a minha função no elaborando é criar criar esses materiais a partir de materiais que tem em qualquer lugar então na caixa do jogo de somar a gente tem do jogo das cédulas a gente tem LED, bateria e aí a gente tem caixa de papelão isopor e palha de aço bombril a gente só tem isso e a criança a partir disso a partir de uma atividade de aprendizagem criativa dentro da sala de aula a professora e os alunos conseguem chegar no conteúdo de forma mais feliz eu diria agora vou abrir para perguntas se alguém quiser perguntar alguma coisa alguém tem alguma pergunta gente? pode ser qualquer uma só para a gente dizer que teve bom dia bom dia eu sou professor há pouco tempo eu sou professor há pouco tempo e tenho algumas dúvidas com propostas mais lúdicas vamos dizer assim sou professor de programação eu gostaria de saber como é que você faz como é que vocês fazem você disse que os alunos estão todos sem delimitações de 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 séries não estão serilizados eu gostaria de saber como é que vocês fazem as verificações de conhecimento por exemplo no caso do Bia como é que você sabe que o aluno passou de uma fase de alfabetização para outra se eles estão todos sem essa divisão como é feita esse tipo de verificação sim então no Rio de Janeiro existem modelos de escolas que já conseguem fazer outras formas de avaliação o Dua que é o aprendizagem a partir de desenho universal ela tem ela te apresenta vários formatos que você pode avaliar o aluno no Rio de Janeiro a gente ainda não está com esse processo nem nesse projeto gente que é um projeto sem seriação em que as crianças trabalham em projetos de tanto do quinto ano quanto do nono ano juntos ainda se aplica uma prova de conhecimento e tal enfim a gente no Rio de Janeiro nesses projetos e nesse projeto que a gente ainda não tem esse formato novo mas a gente tem uma série de formas de avaliar o conhecimento da criança a partir do engajamento a partir do pensamento crítico da exposição do conhecimento mas de fato no Rio de Janeiro ainda não está funcionando não tem esse formato que é o ideal que seria o professor fazer uma avaliação individualizada a partir de como a criança se coloca diante do conteúdo sem necessariamente ser por exemplo numa prova escrita a gente hoje vai ter um hackathon sobre metodologias ativas eu até vou participar pela primeira vez vou participar de um hackathon na campus mas a gente vai propor métodos diferentes de avaliação lá eu já estou com várias ideias uma delas é a criação de aplicativo para a criança poder fazer a prova em casa porque assim a criança pode a gente pode avaliar o conteúdo e o aprendizado a partir de de vídeo de escrita de desenho de uma série de formas então ficar ficcionado sobre essa prova sobre esse formato arcaico que é esse que eu dizia no início da nossa conversa que há 30 anos não muda é difícil então acho que o professor ele vem hackeando também esse processo sabe e aí a gente tem formas de chegar e de fazer com que isso funcione você não precisa mais só ficar condicionado a essa prova esse modelo no Rio de Janeiro a prova vem pronta a secretaria manda a prova para a escola então a gente tem que dar uma hackeada mesmo mais alguém não então ninguém então tá gente obrigada eu queria agradecer foi bom conversar com vocês qualquer coisa meu contato tá aí fiquem à vontade a escola tem facebook se vocês quiserem acompanhar mais de perto sep antônio candeia filho ainda não tem instagram o favela hacker também não mas a gente vai tocar isso logo em breve mas o facebook bomba tem uma professora que que fica responsável por por tocar alimentar e ela alimenta muito até assim tem todo dia tem uma coisa diferente lá no facebook e é e vai ter lá gente que que vai periodicamente uma vez por mês na escola trabalhar com elas com as professoras com as crianças com aquela comunidade toda né obrigada e aí Obrigado.